Após se readaptar a pandemia da Covid-19, a Ciletran está intensificando os trabalhos quanto a agendamento de transferências, vistorias e também documentação aqui na unidade. Tudo para atender melhor aos contribuintes. Nosso atendimento aqui continua sendo da segunda-feira até sexta, das 7h30 até 1h30, porém com as restrições de atendimento. Tudo por agendamento, o usuário que precisa do seu serviço, do seu veículo, vai ter que ligar aqui, continuar ligando no 3442-2366 e vai estar agendando, informando o serviço que necessita e vai estar agendando uma data para vir no Detran por agendamento e realizar o serviço. Esse serviço está sendo agendado no máximo para 5 dias, questão de 5 a 7 dias após a ligação. A gente consegue agendar esse serviço e esse usuário vai vir no Detran para emitir a taxa e pagar para realizar o serviço. Os agendamentos, os usuários que precisam realizar transferência, primeiro emplacamento ou até mesmo outros serviços, eles têm que ligar aqui no Detran ou mandar um e-mail. O e-mail do Ciletran aqui que ele pode estar agendando também é o rolimmoura.ro.gov.br e está informando certinho os dados do veículo e o do proprietário para a gente estar fazendo o agendamento. Assim que a gente vai agendar, vai dar um retorno nesse e-mail também e o usuário vai ficar sabendo o dia e a hora que ele vai comparecer no Detran para realizar o serviço. Para quem adquiriu um carro novo nesses meses, fique atento às regras e às normas de emplacamento. A unidade também realizou uma regularização nos processos atrasados devido à pandemia da Covid-19 em um mutirão realizado na Ciletran. A pessoa que comprou o seu veículo, adquiriu o seu veículo zero quilômetro, tanto motocicleta quanto automóvel, ela tem duas opções. Ela pode ligar no Detran, na sessão de vistoria, no telefone 3442-7829 e está agendando a vistoria e a abertura de serviço. Veículo zero quilômetro, o Detran faz a vistoria. Ou a pessoa tem a oportunidade também de fazer a vistoria diretamente na Alfa, que é a empresa terceirizada, e já vem com o serviço de vistoria pronto. Aí as vistorias o Detran está realizando para serviços de primeiro emplacamento. Lembrando que, mesmo que a pessoa não queira emplacar o veículo agora, ela está amparada pela deliberação 185 do CONTRAN, que fala que todos os veículos novos, o usuário acompanhado da nota fiscal do veículo, ele está prorrogado o prazo para emplacar por tempo indeterminado em todo o território nacional.